Bebendo de novo a essa hora? E por acaso tem hora pra beber? Você vai virar um alcoólatra. Eu quero saber por que você fechou a porta do seu quarto. Por que você não deixou dormir com você? Você ainda pergunta, seu bêbado. Porque eu tenho nojo de você. Você tem nojo de mim? Inverteu! Crescendo, morto de fome! Morto de fome! É frio! Tchau, tchau!